E aí E aí e quem tem fogo a matar e quem não tem vai morrer Batalha é role Batalha é role E quem tem fogo a matar e quem não tem vai morrer Batalha é role Batalha é role E tem um povo E aí Oh Super hip rock Essa de verdade não é TikTok Eu sei que você é real Só que na batalha você entendou, o MC tem igual Eu entendi que eu tô na batalha, você sabe o que é a danarina Aqui eu vejo o Super Heavy Hop e aqui a super heroína Só que eu não tenho copo, eu tenho um black, super velho e eu em prazo Toda vez que eu rio você sabe que os MC eu amasso Na batalha eu jogo na linha, todo dia eu tô na disciplina Eu amasso esse MC igual todo dia eu amasso latinha Porque ainda não tô com o cash, mas eu vou aportar Porque pra isso todo dia sabe que eu tô vindo trabalhar Por isso que eu tô aqui, novamente eu vou te amassar Eu amasso latinha, mas hoje pra minha ação eu vou amassar 3K 1, 2, 1 Ela falou que era latinha, mas só que eu faço a rima com certeza que desenrola Agora você pega a visão, porque quando você vem aqui agora O cash não tá que desenrola Olha só que parada que eu falo agora Ela é uma massa latinha, mas só que ela é o rato dentro da Coca-Cola Aê, é rima paulada Olha só que esse instrumental, eu faço o essencial Ela falou com certeza que eu sou real Sim, eu sou real, mas não é nota É que eu não trago MC chance de fato é real A sua rima não vale o setapo Aê, é rima pesada Foi trazendo aqui a sentimento Com certeza você entende no bagulho Agora é o desenvolvimento Você falou que tu é heroína Só que na rima nunca eu abuso Heroína que eu saiba é droga Eu sou outro freestyle, droga eu não uso Aê, quem curtiu esse primeiro hot faz muito barulho É isso, por ordem de rimas Quem achou que BKB foi superior faz muito barulho Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas de choice Aparecido Jurados, 3, 2, 1 Boa sorte, paizão, vou chegar É isso, 3 pro Chase, 1 pra BKB E a plateia indefinido Chase 1 a 0 Tudo que vai Tudo que vai Tô levando as ruas mal Vem, vem, solta aquele beat Yeah, yeah Yeah, yeah Wow, wow Yeah, yeah Sinto ama essa cultura como eu amo Essa cultura grita RIPER RIPER Sinto ama essa cultura de improvisação Guarulhos é quadrilhão Guarulhos é quadrilhão Sinto ama essa cultura de improvisação Evidê-me Me virou User clip Entendi Tivô Oh, oh, oh Maior satisfação, faça um barulho É a primeira vez Que de fato venho pra rimar em Guarulhos Eu vou me manter Calmo tipo de Abba Eu cheguei em cruze e ganhei o salve do Rafa E quem tá ligado, tá ligado Fila do passado, no bagulho inclusive fomos treinados Mas não tem problema, isso é conteúdo Prova de que o hip hop união se mate tudo Então vem que vem e mantém A rima de verdade eu vou te fazer de repente Porque no rap eu sou verdadeiro É de repente você vai se ficar preso no cativeiro Valeu! Agora vem a rima improvisada Agora na sua frente uma besta enjaulada Agora você vê que no rap eu demonstro Tá fudida, porque saiu da jaula do monstro Vem, vem, vem E fazem 3, 2, 1 Eu não sou refém, na rima eu vou além Porque você sabe que a Bic V é uma pessoa inteligente Você falou que eu vou pro cativeiro Saí do cativeiro, agora sorri de trans e florente Vou me libertar, a porra tá na jaula Meu amor, tá daqui, eu faço o meu fio Sabe que eu vou voar Eu tô aqui em casa e eu vou representar Primeira vez que eu tô em Guarulhos Então vou com barulhos Nesse cara aqui nessa linha Primeira vez que você tá em Guarulhos A super hip hop tá na minha casa Eu sou a rainha A teta é com o Rafa Pode ter certeza que eu rimo pra rapa Porque na rima eu não tô à toa A teta é com o Rafa Agora a sua teta é com o Tepesco É louco Por vocês, terceiro rafo Três, dois, um E quem que é terceiro rafo e grito? Então levanta as duas mãos pro alto Quem acha que o Maru vai ficar louco? Louco? Louco mesmo Levanta as duas mãos Vem naquele beat Ah, esqueci, né? Parou aí, pai Vem popar Qual é a sua porta na manga, rainha? Eita porra! Meteu autotune É autotune, Wally É tudo no seu nome Certo Quem que é terceiro rafo de autotune Levanta as duas mãos pro alto E manda energia Vem aluado Vem aluado Aí Peraí Então vem Vem assim, ó Parou isso, tem sal Tem drip, tem strike Mata esse cara no dia Segura Peraí Parou isso, tem sal Tem drip, tem strike Mata essa vida no dia Mata esse cara no dia Então pode vir, jogando o meu nome, tá gostoso em um azeite Eu falei que eu saio minha coisa, e eu já encontrei meu tapete Quem sabe quem chega no meu irmão, mas eu vi que vi não desverece Você é um tapete bem bom, vou te chamar de carpete Pra eu pisar com o estilo, você sabe o que eu desviz Toda vez que tô na base, você sabe o que eu pis Eu tô aqui na batalha do caldeirão, eu desvizo, eu pis, eu faço virar o cabeção Quem é ela com certeza agora, no bagulho claro não vai ter macete Faço a rima de fato, agora é um rádio em frente de bisquete Ela falou na minha cara, que ela vai me chamar de tapete Só que a sua rima é a suja, tô a sujeira que eu falo embaixo dele Agora tu pega a visão, o que eu faço é que a construção A rima é inteligente e agora você vai pegando toda a minha emoção Ela quer falar sobre tapete, só que agora eu vou chegar no fim Eu te ganho e saio voando, pode até me chamar de Aladim Pois é o Aladim, e eu sou Jasmim Toda vez que eu rimo, eu vou decretar seu fim Falou que eu sou sujeira, rimo pros maloqueiros A rima é sujeira, tô a rap de boeiro A rima é a barra, a barra, a barra, a barra, a barra, a barra, a barra Você quer zerar, eu vou decretar seu fim A rap de sujeira é tipo Aladim, a barra, a barra, a barra, a barra, a barra, a barra Você sabe, eu pego o que eu almejo Aladim pra ganhar de mim, faz um sem desejo Ela tá me balando uma gulha sobre a tropa Só que eu também sou do TV na do RJ Que é choppa, choppa Aí parceiro, eu te falo Olha só, porque aqui é esquisito Você vai perder pra mim, tu pode me chamar tipo Deus do Egito Que é o do Egito Você sabe que eu sou uma praga Porque eu tô aqui, eu sempre atrego Porque é horrível pra desgraça Você é até do Egito Eu tô aqui, irmão, em Miami O meu talento não tá perdido E é inexplicável, igual as pirâmides Yeah, vou fazer a rima com certeza Agora você vai pegar a realidade É porque no bagulho eu sou tipo a praga Aquele soma do raicard, tipo o mestre do espinagem Você vai pegar a visão Porque agora você vê que eu tô aqui É o tesouro, eu sou tipo a praga E eu descafai e eu te chuto com os pisoros Faz barulho, família É isso É isso E mano, porra de rimas Quem achou que Bic Bicô Superior faz muito barulho Também com nós Diferentemente, Valdeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Do Joyce Aparecido Vamos ter aqui Jurados 3, 2, 1 É, isso Ei Joyce, você é linda, pai Mas te respeita pra caralho Fique em mim próximo na fase Barulho pra caralho pro Joyce, mano É o sorte desse moleque aqui na nossa cidade É, vai 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 Obrigado.